Quando eu vi o Ray pela primeira vez, foi desejo à primeira vista. Não amor à primeira vista, luxúria. Ray veio até a porta e aí apareceu aquele homenzão. Parecia até a estátua de Davi. Ele era lindo, parecia muito educado e gentil. Achei que tinha encontrado o homem que ia ser o padrasto dos meus dois filhos. E parecia que ele gostava de mim. Ele ficou impressionado. Mas de novo, todo mundo tem panturrilhas, menos eu. Todos. Dá pra me ver bem? Dá. Há quanto tempo você pratica musculação? Não muito. Desde 1983. Qual o seu movimento favorito? Supino. Dá pra ver pelo tamanho do seu peito.